Oi gente, boa noite! Oi gente, boa noite, Pai do Senhor Jesus! Evangelista Zé Escardinho mais uma vez passando aqui pra apresentar e mostrar pra vocês um dos corinhos mais profundos e um dos louvores mais profundos que eu fiz, né? Na verdade eu não sei se nem se encaixa no corinho mas fala da volta de Jesus, do arrebatamento pra quem espera, pra quem acredita na volta do nosso grande mestre nosso Rabi, esse louvor vai falar contigo compartilhe pro máximo de pessoa que você conseguir, tá? Coloca nos comentários aí, compartilha aí pros meus amigos que eu vou estar respondendo vocês Eu respondo quase sempre todos os comentários quando eu não respondo eu deixo um coraçãozinho, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe muito, deixa o like e vamos lá, né? Pra esse louvor Ô Glória! Eu quero lhe falar uma coisa Breve Jesus vai voltar Ficará aqui na terra Quem não quis lhe aceitar Eu verei os meus irmãos Que morreram por amor Verei também a Abraão O pai de uma grande nação Eu verei os querubim Também verei os serafim Andarei em ruas de ouro Cantarei em um coral de flor Ô Davi, ô Davi Toca nesta arpa Meu Senhor vai vir Lá não existe choro Lá não existe dor Só entra nessa terra santa Aquele que o Senhor chamou Lá não existe choro Lá não existe dor Só entra nessa terra santa Aquele que o Senhor chamou Lá vem, lá vem A Nova Jerusalém 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 Eu quero te falar uma coisa Breve Jesus vai voltar Ficará aqui na terra Aquele que não lhe aceitar Eu verei os meus irmãos Que morrerão por amor Verei também Abraão O pai de uma grande nação Eu verei Eu verei os querubim Também verei os serafim Andarei em rua de ouro Cantarei em um coral e fogo Ô Davi, ô Davi Toca nesta arpa Meu Senhor vai vir Lá não existe choro Lá não existe dor Só entra nessa terra santa igreja Aquele que o Senhor chamou Lá vem, lá vem A Nova Jerusalém Lá vem, lá vem A Nova Jerusalém Lá vem, lá vem A Nova Jerusalém Lá vem, lá vem, a Nova Jerusalém Lá vem, lá vem, a Nova Jerusalém O homem de um cavalo branco Logo eu me assustei Alguém de longe gritava seu nome Oh, Rosana, nosso rei O varão que passeia aqui Meio vestido com seu manto branco As suas mãos estavam furadas Oh, quem dizia o seu nome é santo Quem é? Quem é? Ele é Jesus de Nazaré Quem é? Quem é? Ele é Jesus de Nazaré Quem é? Quem é? Ele é Jesus de Nazaré Quem é? Quem é? Ele é Jesus de Nazaré Hosana, nosso rei Hosana, 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 nosso rei Hosana, 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 nosso rei Hosana, 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 nosso rei Hosana, Hosana Hosana, Hosana, nosso rei Quando a igreja toda te adora Os céus eles se abrem e descem glória Os vasos aqui na terra tão marchando É culto de mistério Culto de mistério hoje é de branco Tem vaso lá no fundo ganhando Tem vaso aqui na frente te adorando Os levitas da marxa estão tocando E o serafim dizendo santo, 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 santo Santo, 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 santo e poderoso Ele é santo e poderoso Ele é santo, ele é santo e poderoso Se você gostou do vídeo, deixa o gostei